Eu tive muitas consciências com o reiki. Numa sessão de reiki, depois da sessão de reiki, você fala assim, nossa, espera aí, você lembra ou sonha com alguma coisa, que é o seu subconsciente falando assim, apesar dele querer te proteger, vem aquela coisa, opa, preciso olhar para isso. E as pessoas não querem, às vezes, olhar para as coisas, porque o autoconhecimento, boy, né? E a gente vem de uma cultura, né, Cris, que ninguém não falava muito isso para a gente. Vocês fizeram faculdade, eu também fiz, nunca se falou nesse assunto de autoconhecimento, nada, a gente ia só mesmo aprender aquele conhecimento já pré-determinado, cumprir aquele cronograma, e essas coisas, não, joga para debaixo do tapete, isso aí é coisa de gente fraca, não. Emoção, não, isso aí é coisa de gente, você tem que ser forte, tem que ser. Então, a gente foi criado e empurrar muitas coisas, por isso que a gente está aí hoje, né, o Brasil aí liderando o ranking, né, de depressão, de ansiedade, muita coisa que não foi olhada. E eu louvo a Deus, né, por hoje a gente estar tendo essa oportunidade aí, fomentada pelo próprio Ministério da Saúde, com relação a essas práticas, porque, assim, o intuito é levar um tratamento complementar com a medicina, mas eu vejo as práticas muito mais além disso, de dar um conforto físico. As práticas, como você acabou de mencionar, você fez um reiki, já vem aí o despertar, você faz um peta-healing, já vem coisas para ser limpa, então vai além de um tratamento físico, né, ali para uma doença, para uma coisa. É a lesão despertar, é autoconhecimento puro, gente, transformação. Ô Cris, e conta um pouquinho da tua história, assim, com o reiki, que você aqui tem várias formações de reiki, né, eu lembro que você fez comigo o reiki 1, o SUI, mas você fez outro reiki, e o reiki, assim, como você trouxe, assim, o despertar, assim, potencializou aí alguma coisa que você carrega? Porque comigo foi um negócio tão mágico, né? Então, é... Eu já tinha tido a experiência com reiki lá atrás, né? E, assim, nossa, é um bem-estar, né? Porque quando a gente se harmoniza, né, quando a gente tem o equilíbrio, tem o alinhamento dos chakras, é um bem-estar, né? A gente não sabe e fala assim, ai, estava tão baixo astral, vamos dizer assim, né? E com o reiki, muda a nossa vibração, né? Eu acho que o reiki, ele vem com uma chave mestra, né? Ele vem e abre mais o campo, o nosso campo, né? Eu acho que amplia o nosso campo energético mesmo, para estar recebendo e potencializa, sim, potencializa muito a nossa conexão com o divino, a nossa conexão com o Criador. E aí, hoje... E aí, hoje...